E rapaziada, em clima de natal e de tudo mais chegando aqui no Free Fire, a Garena eu acho que ela enlouqueceu rapaziada Porque estão liberando muitos codiguinhos pra vocês aí que estão jogando Free Fire agora aqui da incubadora e de muito mais Fechou rapaziada, porém antes de tudo, antes da gente continuar, eu tenho algumas coisinhas pra falar pra vocês Como primeiramente, é o seguinte, pra vocês que querem pegar todos os codiguinhos liberados já de cara, fechou rapaziada Pra quem quiser, é o seguinte, link do comentário fixado já disponível pra vocês aí Codiguinhos, pessoal, codiguinhos, 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 fechou rapaziada Então, já vai aí e deixa, mano, vai lá no comentário fixado, coleta tudo mais pra vocês aí papai, vai lá papai, vai lá papai E é nóis rapaziada, clicou lá no codiguinhos, no comentário fixado, coletou o codiguin, GG Pessoal, tamo junto, já conseguiu e é nóis, fechou? Agora é o seguinte, comenta aí o seu ID no comentário fixado pra eu poder liberar pra vocês algumas coisinhas a mais, tá bom? E rapaziada, não só isso galera, não só isso, olha só que bacana Quero que vocês também, é claro, deixem, aí ó, vou deixar pra, ó, liberei pra vocês aí no comentário fixado Agora é o seguinte, rapaziada, segunda coisa, mano, me segue no meu Instagram, tá aí na tela Tá aí na descrição também, arroba o canal da Jota, me segue lá e aproveita, mano, pra conseguir, é claro, ganhar algumas coisinhas, fechou rapaziada Vai lá no meu Instagram, manda um direct com o seu ID Pra eu poder liberar pra vocês lá o que, rapaziada? Poder liberar diamantes, poder liberar presentes e tudo mais, só pra vocês, fechou rapaziada? Inclusive vou liberar codiguinho, ó, não é o codiguinho do Free Fire, mas sim codiguinho de Gift Card Esse é um codiguinho mais caro, tá ligado? Então só pra vocês aí, rapaziada, tamo junto? Acho que sim, né, eu acho que tamo, né, rapaziada? Enfim, mano, então são essas duas coisinhas que eu quero pra vocês Inclusive, ó, deixa o like e se inscreve e ativa o sininho aí se não fez isso ainda Que são três coisinhas no total, né, galera? E olha só, pra quem completar todas essas três coisinhas em dez segundinhos Vou liberar duzentos diamantes, mano, duzentos diamantes a mais pra vocês, fechou? Então, ó, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, doidão Então, eu acho que você já conseguiu, eu espero que sim Vai lá no meu Insta, inclusive, me segue e tudo mais Pra você tá ganhando aí essas paradinhas, fechou, doidão, fechou, doidão E, rapaziada, deixa eu vir aqui, inclusive, antes, olha só que bacana Tá tendo aqui o evento Boas Festas aqui, galera, de Natal Troca de meia de Natal, a gente vai atirar no boneco Vai pegar a meia de Natal, vai trocar por todas essas coisinhas aqui E é muito mais também, né, rapaziada? Inclusive, temos o giro da sorte Rapaziada, pera aí, deixa eu ver aqui Como é que nós tá? Como é que nós tá, papai? Como é que nós tá, papai? Ai, papai Vamos ver como é que tá o nosso giro de Natal Meu papai O que é isso aqui, 735? Eu consigo fazer um giro aqui Vamos girar uma vez, ai O que a gente pode... Vamos lá, continuar Continuar E, rapaziada, bom, deixa eu falar pra vocês Enquanto isso, deixa eu falar pra vocês aqui agora Uma coisinha muito legal Muito legal Que é o seguinte, rapaz Eu consigo girar mais? Não, não consigo, né? O que é isso aqui, então, mano? Rapaziada, não sei Enfim E olha só, pessoal Que bacana, rapaziada Bom, vocês sabem aí Que eu já falei pra vocês Que foram liberados alguns codiguinhos E, mano, sim, exatamente Foram liberados os codiguinhos, sim Porém, rapaziada Porém Olha, eu consigo coletar Eu não sabia disso Ah, é verdade Eu recarreguei Enfim Foi liberado, mano Codiguinho Da incubadora, rapaziada Sim Lá no... O pessoal da Garena tá liberando muito O pessoal que libera lá da Garena Tá tudo liberando vários codiguinhos Pra galera aí que tá jogando Conseguir pegar Várias coisinhas aí do game Tá ligado? E isso é muito legal Mas muito legal mesmo Porque a gente acaba conseguindo sempre Pegar, rapaziada Pegar o quê, mano? Muitas recompensas Como, por exemplo, rapaziada Se a gente vir aqui no Sword Royale A gente vai ter agora Vocês viram que eu consegui coletar agora O quê, mano? O ticket da incubadora Só que esses tickets aí eu ganhei Por causa que eu fiz o evento da recarga Se você utiliza o codiguinho Você vai ganhar isso E não vai nem precisar fazer a recarga, doidão É só você vir aqui E pá, 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 pum, pum E tá ligado? E já era Você vai conseguir pegar, inclusive O perigo no parquinho Que é o novo Novo incubadora Do Free Fire, rapaziada Que é o pacote coelho atômico Pacote coelhinha atômica Mano, eu não sei Qual que tá mais louco De todos agora, rapaz Não sei, doidão Comente aí você agora O quê que você acha Que tá mais louco de todos, né, rapaziada? Não sei qual que tá mais legal Não, mano, não sei Tá muito difícil agora, velho Enfim E tá muito simples E muito fácil De conseguir trocar Olha só O pacote coelho sangrento E a coelhinha sangrenta Estão começando aí, ó Por quê? Por três pedras da evolução E dois pacotes do coelhinha ali Tá ligado? Do projeto perigo no parquinho Exatamente Enfim Muito legal E eles começam a três Três pedras da evolução E um projétil Sabe? E um projétil O coelho explosivo Tá a dois projetos E cinco Pedras da evolução E agora aqui também A cinco e dois também E por último, é claro A sete e três também, rapaziada Muito legal Muito bacana também Comenta aí o que você achou, rapaziada Comentem aí Porque eu quero muito saber Tá bom? Infelizmente não tá com 100% agora Né, galera Aqui no negócio Mas tudo bem, né Tudo bem, né, papai Tudo bem, papai Tudo bem, papai E, rapaziada Ainda temos disponível aqui No Ouro Royale Esse nosso querido amigo aqui O... Como é que chama ele? Deixa eu ver O pacote discoteca É isso aí, mano Ele tá bem doidão Bem zoadão ali Olha só que legal E tá aí, né, rapaziada Comentem aí o que vocês acharam Se vocês acham Que tá legal Tá ligado Comentem aí Vamos girar uma vez Eu tenho um giro aqui Ganhei uma coisa legal Não, não ganhei nada legal Doidão Doidão Caraca Eu tô chegando a 100 giros, mano Isso é louco Nossa, papai Nossa, papai Enfim, rapaziada E, bom Muito bacana isso aí Bom Galera, olha só Aos que estão ansiosos aí Por mais codiguinhos Vou tentar liberar Pra todos vocês aí Mais e mais codiguinhos Em breve Tá ligado? Só que você tem que ficar Ligadão aí Doidão Fechou? Nossa, eu tenho 100 likes Aqui no meu perfil Você é louco, papai Que a gente joga, né, mano Mentira, a gente não joga bem, não Que a gente tem sorte, né O pessoal vai lá e dá like pra gente Enfim, rapaziada Aguardando agora vocês aí Nos comentários Dizer o que acharam E tudo mais Pra gente aí Fechou? E é nóis, rapaziada Bom Grande abraço aí pra todo mundo Pessoal Comentem o que acharam Comentem se estão querendo Continuar pegando Coisinhas aqui Vou trazer as novidades ainda Que estiver chegando, tá Pode deixar que eu vou trazer E, bom, mano É nóis, tá ligado? É nóis Tamo junto Um grande abraço pra todo mundo aí Valeu, falou E eu fui, rapaziada Link do comentário Instagram E, é claro Like E se inscrever E ativar o sininho Tudo junto aí Pra ganhar 200 times Aí, rapaziada Então é nóis Valeu, falou E eu fui Tchau, tchau